Vamos lá, Luan Viana na área, a gente vai te mostrar nesse vídeo como se deixa aquela pernona torneada, aqui ó, ó, tem muito cabelo né, mas ela é um pouco torneada assim, e branca né, por sinal. Como você pode fazer isso em casa, vou te mostrar os três principais exercícios, que eu vejo também de muita gente usando exercícios inúteis, a gente vai mostrar os exercícios principais que você fazer em casa, beleza? Então você já se inscreve no nosso canal, você deixa o teu like, você encaminha, compartilha esse vídeo com quem você puder, ativa as notificações, e por último, siga o papai no Instagram, que a gente tem conteúdo todo santo dia por lá. Roda a vinheta, a gente vai começar agora. Ah, é, gostou da perna torneada, perna torneada, tô perna torneada, é isso aqui ó, isso aqui e tal, perna torneada durinha, eu sei que você quer isso, e a gente pode conseguir fazendo treinos em casa, sem nenhum problema. O que você precisa saber é quais exercícios você tem que fazer, é isso que você precisa saber. Eu vou te mostrar três exercícios básicos, que eles formam realmente a base de um bom treino. Você, claro, pode utilizar outros para complementar, mas a base, ela é única, é uma só. E você pode fazer isso com o peso do teu corpo, mas eu sempre indico, já deixei alguns vídeos aqui, eu vou inclusive deixar uma sugestão de vídeo aqui pra como você pode intensificar teu treino em casa, você já acessa aqui. Eu sempre sugiro que não use só o peso do corpo, mas com alguns exercícios que eu vou mostrar aqui, talvez só o peso do corpo já vai deixar você, é, assim, com muita dificuldade, beleza? São três, vou falar dos três aqui rapidinho pra você. Agachamento, padrão, esse é óbvio. É melhor do que ficar fazendo chutinho, coice, essas besteiras, velho, que muita gente inventa. É agachamento, velho. Você pode fazer. Ah, eu tenho problema aí no joelho, meu irmão. Você agacha todo santo dia. Tempo todo. Mostra aí o agachamento que o povo faz todo o dia. Aqui, ó. Ah, me chamou, Cleide? Cleide? Ah, não me chamou. Ah, eu vou no banheiro, o que eu preciso fazer? Então agacha sempre, quase Felipe veio com o meu, não vou mostrar o banheiro, não. Então você agacha todo santo dia, tá? E você também, eu ia até sujar meu sofá, mas não vou sujar, não. Mas você pode, quando você sobe a escada, é um tipo de agachamento unilateral, que é o exercício que eu vou mostrar. Então o primeiro é agachamento. O segundo é o agachamento búlgaro. E o terceiro é o agachamento sumô. Então é só agachamento que você precisa fazer pra você deixar as pernas torneadas em casa. Qual é o primeiro exercício? Então vamos lá, agachamento. Eu vou mostrar aqui, basicamente, o que você precisa fazer. Pés, largura dos ombros aí. Você tava aí na ponta do teu pé, joga ela só um pouquinho pra fora, assim, ó. Beleza? Deixou aqui. E o que você vai fazer? Agachar com o teu joelho, apontando pra mesma linha da ponta do pé. Simples, ó. Eu vou mostrar de lado já, já. De frente, assim, ó. Não deixa o joelho fechar, tá? Não pode fechar. E nem abrir demais também, levantando a ponta do pé ou levantando o meio do pé. Ó, de lado agora. Olha a coluna como é que tá. Não é assim, velho. Não é só agachar assim. Igual o mondrongo. Sabe o que é mondrongo, Felipe? Nem eu, mas... Procura o mondrongo e vê se vê o que tem aí. Porque eu só sei esse nome, não sei de onde surgiu. Vamos ver se o Arthur é bom mesmo. Postura, ó. Então é sempre na postura. Você vai usar peso, usa uma mochila pra intensificar. Já falei que tem um vídeo só sobre intensificar esse treino. Então agachamento, ele é necessário. É um exercício funcional, que você faz todo santo dia. Se você deixar tua perna forte, com carga, se fizer força, um treino de força pra essa região, já vai ser top. Segundo exercício. Agachamento búlgaro. Esse é de fuder. Ó. Posiciona a perna que vai ser trabalhada à frente. A perna que tá atrás, ela vai lá no sofá, ó. Só que ela vai assim, ó. Pum. Beleza? Abre pra mim, Felipe. Vai lá pra trás pra gente mostrar o movimento completo, ó. Aqui, você vai contrair forte o abdômen. Vai descer esse joelhão lá embaixo, o máximo que você conseguir, fazendo força. Tá vendo como ela tá intensificada, já tá ativada? A musculatura tá ativada, e você vai fazer força pra cima, ó. Desce bem. Força pra cima. Desce bem. Força pra cima. Luan, esse é pesado pra mim. Não tem problema. Vem pro afundo, ó. Afundo. Mesma história, ó. Ó. Força pra cima. Força nessa perna. De lado. Ó a coluna, como é que tá também. Postura. Cuidado pro joelhão não ir lá pra frente, levantar o calcanhar, tá? Pé fixo, força no calcanhar. Essa perna que faz força, ó. Você tem que sentir essa. Se tiver sentindo a que tá atrás, tem alguma coisa muito errada aí, tá? Então você tem que sentir essa. Desceu bem e sobe. Desceu bem e sobe. Eu sei que vão haver perguntas do tipo. Faço por quantos segundos? Quantas séries eu faço? Cara, não tem como eu te dar essa informação, porque seria uma informação muito genérica. Ah, faz 30 segundos. Ah, faz 40 segundos. Ah, faz 12 repetições. Ah, faz 20. Aí você vai precisar de um aprofundamento. O ideal é que você faça uma dificuldade. Vamos botar assim, ideal? Não, né? Mas assim, uma possibilidade é que você faça entre 10 e 12 repetições de uma maneira controlada e chega na décima segunda com muita dificuldade. Aí você talvez precise de carga. Se você fizer aí duas, três, quatro séries de cada um desses exercícios, já vão resolver. Beleza? Pra deixar assim, geralzão. Porque se você quiser algo mais específico, aí você vai contratar papai, tá? Mas aqui é falando assim, pra você já começar agora. Não tenho dinheiro ainda, não posso te contratar. Começou agora, segue essas orientações. Por último, o agachamento sumô. Esse vai te ajudar até pra dar uma queimada na parte interna da coxa. Deixar ela mais durinha, tá? Perder essa flacidez. Eu vejo muita gente reclamando dessa flacidez da parte interna da coxa. Sumô, por que que vem do sumô? Arthur, coloca um lutador de sumô aqui, ó, pra nós. Essa é a posição que ele tá encarando, sei lá, outro lutador. Então ele vai fazer essa posição aqui, ó. Essa é a posição do sumô. Então as pernas vão estar mais afastadas do que a linha do ombro. E teu pé vai jogar mais pra fora. Então essa é a posição do sumô. Olha como é que tá. Aqui, ó. E aí você vai descer do mesmo jeito com o joelho. Apontando pra ponta do pé. Ele não pode fechar de maneira alguma. Ele não pode ir pra frente, senão você vai machucar teu joelho. Então joga pra lado. Força. Você tem que contrair essa parte interna da coxa junto. E também essa parte de cima. O que que você não pode fazer no final? Em nenhum desses agachamentos. Isso aqui, ó. Tá? Então você vai descer e não vai chegar no ponto de fazer isso. Você vai só descer, sobe até aqui. Seu, sobe até aqui. De lado. Ó a coluna de lado. Mesma coisa. Pode usar a mochila. Pra intensificar. E essa é a postura. Força no calcanhar. O, a ponta do pé, você não pode fazer força nela. Tá bom? O teu calcanhar tem que estar colado no chão o tempo todo. O tempo todo. Fechou? É isso. É simples. Direto, básico. Três exercícios. Resolve. De novo. Quantas vezes? Três, quatro séries esse. Dez a doze repetições com carga. Porque se você fizer só com o peso do corpo. Se você fizer doze, você vai falar. Hum, senti nada. Aí você vai ter que fazer cem, cento e cinquenta repetições. A carga facilita você não perder tanto tempo. Fazer tipo cem, cento e cinquenta repetições. Por isso que, então, a carga é boa. A carga é básica. Elástico, mochila, mala, galão d'água. Enfim. Você tem uma infinidade de coisas. Só. Tem muita coisa boa. Fechou? É isso. O vídeo bacana é esse aqui. Se você tiver qualquer dúvida com algum dos exercícios, também me fala. Tem sugestão de vídeo? Não? Eu tenho. Vou deixar mais uma sugestão pra você maratonar o Lua Aviana aí. Beleza? Te vejo na semana que vem. Vamos em frente.